Oi gente, hoje é a vez do macaquinho deitado Fica assim Aqui ó, o comprimento dele, né, aproximadamente até os pezinhos É de 28 a 30 centímetros, né, pegando aqui da cabeça até os pezinhos Bom, aqui eu tô usando o soft, esse aqui eu fiz na microfibra Que ele é mais fofinho, mais molinho, tá E o material você faz o que você achar melhor, na pelúcia, no clutch, no soft, enfim, tá Bem, então eu vou tá passando e mostrando pra vocês como que eu fiz Bem, o molde é esse, o corpinho, né, a parte da barriga, da costa Rabinho A cabeça, vocês já sabem que é a mesma que eu já fiz no vídeo anterior, né A fuça, a lateral, frente, cabeça, tá O que muda é a partezinha de trás, que é diferente Mãozinha Pezinho, mãozinha A partezinha da frente Orelhas Orelhas, tá Bom Para a partezinha da costa, eu dobrei, tá O soft, então é tudo dobrado Dobre o soft Põe o molde em cima Risca Partezinha da frente também Dobrei o soft Risquei E recortei, tá Não precisa recortar muito em cima Do risco Pode ser até um milímetro pra fora, tá Menos que você queira, que fica mais magrinho Aí também vai de você, tá Ó, aberto o molde da parte da frente E a parte de trás O rabinho, então, eu já risquei E costurei, que não tem segredo E eu vou tá pondo um pouquinho de enchimento, né Só mesmo aqui no Na partezinha aqui do começo do rabinho Então, é só eu fazer isso aqui Eu já ponho um pouco de enchimento Então, agora é só Empurrar aqui o enchimento, olha Você vai Desvirar ele E ele já vai ficar com O enchimento, ó Tá Bom, então o rabinho tá pronto Se você achar que tem que pôr mais, tudo bem Eu gosto de deixar assim, ó Só enchimento aqui E aqui fica vazio Bom, a cabecinha, que nem eu já falei Vocês já sabem como que monta, tá Então, eu vou pular algumas partes Orelhinha dupla, tá Peguei as duas cores de soft Coloquei direito com direito Coloquei o moldezinho aqui da orelha Risquei Passei a costura E já vou recortar Agora, eu já vou virar aqui as orelhinhas, olha E aqui eu alinhavo Pra dar uma ajustadinha Em cada uma delas, tá Faço um alinhavo Dá uma ajustadinha nas orelhas A partezinha da fuça Fecha as duas pences do lado E essa aqui em cima Que é a menor, tá A maior Deixa por enquanto Só pegar agora A partezinha aqui da pence em cima Tá Então, você volta aqui, olha Centraliza as pences aqui, olha E essa aqui Dobre essa partezinha aqui E Vamos colocá-la aqui Então Olha E alinhava Aí é só Pegar aqui o meio certinho, olha Tá Melhor alinhavar Pra ficar certinho, tá Olha Não precisa alinhavar total Prendeu aqui, olha Agora é só você Ir lá na máquina E Passar uma costura aqui Passei a costura Que vai ficar isso aqui, olha Agora você volta no meio Centraliza tudo certinho Costura com costura, ó Tá Vem nessa partezinha aqui da cabeça Tá Aqui aberta aí embaixo Centraliza aqui Começa com o pontinho que eu falei E vem alinhavando Então alinhava esse lado Depois O outro lado Agora é só abrir aqui, olha E vim alinhavando Até chegar aqui, né No começo dessa pence E do outro lado Já alinhavei Agora eu vou passar a máquina Total aqui em volta E centralizar As orelhinhas Só centralizar a orelhinha A orelhinha Não tem uma medida certa Uma altura certa Tá Mas eu ponho sempre um pouquinho Entre essa partezinha aqui do olho Tá Um pouquinho pra cima daqui, ó Essa curvinha aqui Como esse clarinho tem que ficar pra frente Você põe eles assim, né Depois você vira Tá Centraliza aqui E prende com o pontinho Põe aqui Dobra Centraliza o meio Certinho Olha A partezinha aqui de baixo Tudo certinho Pega o meio certinho Aqui também em cima Essa partezinha Aberta Vai ficar pra trás, tá? Então você vem aqui Centraliza aqui Ó E Vamos passar a máquina aqui, tá? Então você vai passar desse lado E desse outro, tá? Você aberta aqui e tá atrás Passei a máquina Que ficou isso aqui, olha Tá? Agora Eu vou vir aqui, olha Nessa pence Que é a partezinha de baixo Aqui E vou passar uma costura, tá? Então eu fecho a pence E Fecho o total aqui Que Ficou assim, olha Agora é só virar Tirar o alinhado, né? Da orelhinha E vira, ó Ficou isso aqui, ó E atrás Fica isso aqui Bom Agora É só colocar o enchimento E Fazer o olhinho, tá? Você pode estar bordando o olhinho Fazendo ele dormindo, tá? Se você tiver o olhinho com trava Você põe Aqui eu usei uma Uma pérolazinha Bom Então essa partezinha aqui Eu já passei E eu vou pular, tá? Com a linha pês, ponto Dois fios, tá? É Então eu acabei de encher, olha Eu coloquei o enchimento E eu vou bordar Então eu vou fazer os olhinhos Como se ele estivesse dormindo, tá? Só fazer Um risquinho aqui Outro aqui, tá? Então Eu já vou bordar aqui Agora eu vou sair aqui, olha Entre essa pência aqui Que fica aqui em cima E já vou Bordar o noizinho Olha Eu vou fazer aqui Tipo Um Y Vou voltar aqui, olha Pra fazer A boquinha Sai aqui embaixo, olha Faço um arremate aqui E escondo a linha Aí vou fazer aqui Um fiozinho Só Pra fazer a sobrancelha Saio aqui Faço a outra sobrancelha E saio aqui atrás Saio aqui atrás Eu vou fazer um arremate Pra não puxar O fio lá Que tá Na sobrancelha E vou fazer Um alinhavo Fechar isso aqui Como se fosse um fuchico Só ajustar, ó Não precisa fechar Totalmente não Tá? E fazer um arremate Bom, então agora Vamos montar o corpinho dele Bom Então agora Vamos montar o corpinho Isso aqui é a partezinha Da costa, né Então aqui tá Os riscos, né Onde eu risquei a caneta Eu vou virar Pra esse lado aqui E vou centralizar O rabinho, olha Tá? Rabinho aqui Vou colocar Centralizar certinho Aqui Vou pôr aqui dentro, ó Tá? Aí eu viro aqui, olha E faço uma costura aqui Fecho, né Então passei aqui a costura Que vai ficar isso aqui, ó Tá? Se você quiser primeiro Você vem Fecha essa partezinha aqui, olha Fecha a partezinha aqui do bumbum Aí essa aberturinha que vai ficar Depois você põe o rabinho e faz Tanto faz, tá? Bom Agora é só vir aqui, olha Juntar certinho E fechar essa partezinha Pronto Essa partezinha aqui, ó Que é da barriga Aqui tá a marcação da caneta Você fecha aqui essas duas pence Tá? Agora você vai pôr assim, olha Direito com direito E vai passar uma costura Primeiro eu vou passar pro lado de fora, tá? Então eu vou unir aqui, olha E vou vir costurando a perninha Olha Juntando aqui, olha Certinho Pronto Só esse lado de fora Depois eu vou vir aqui Fazendo o lado de fora Desse outro lado, tá? Olha Então eu passei aqui, olha Em volta, né? Só faz isso aqui, ó Costurinha bem Bem simples, olha Tá? E aqui tá aberta ainda, olha Então, agora você vai pegar Um pedacinho de Do tecido Né? Aqui no caso Soft A cor que você quer usar Pras mãozinhas e os pezinhos Olha Sempre um pouco maior Que a partezinha Da perna, tá? Então, ó Tá costurado assim Entendeu? Eu vou vir com essa faixinha, olha É uma faixinha Que cabe a mão Ou o pezinho Você vai pôr aqui, olha E vai passar Deixa passando aqui dos lados Né? Ó Passando Passa uma costura aqui Mesmo aqui Olha E mesma coisa Você vai fazer Aqui, olha Para os dois bracinhos Olha Então, já passei a costura, né? Uns quatro Olha Que ficou esse aqui, ó Tá? Então, agora é só você voltar normal, ó Por todos assim Tá? Pezinho Pezinho, ó Tá? E agora Você vem com o desenho Do pezinho Agora é só centralizar, olha Por assim, ó Costura com costura Em cima aqui Né? Aí eu vou Prender aqui com o alfinete Para os quatro, olha Centraliza Se você Olha Aí é só centralizar E colocar aqui, olha O desenho do pezinho Risca Aí você vira Pezinho Para ficar Posição certa Risca Esse outro pezinho Aqui no caso A mãozinha Você põe Os dedinhos Para dentro desse Depois você vira Para ficar dedinho Com o dedinho Aí é só Riscar também Agora É só você Continuar a costura, ó Parou aqui Você vem Costura Costura Até aqui, olha Rabinho Tá aqui dentro Costura Até aqui Mesma coisa Você faz Para essa mãozinha Aqui, ó No meio da perninha Você vai vir Mesma coisa Vai fazer o pezinho Vim costurando Vim costurando Unir aqui embaixo Olha Tá? Passa a costura direto Termina nos pezinhos Então, olha Já costurei Agora É só recortar Que nem eu fiz Com essa daqui, ó Tá? Recorta as mãozinhas E os pezinhos Agora é só virar Eu vou Tirar aqui O rabinho Aí faz os dedinhos Aqui da Da mãozinha Para ficar bonitinho E daí por diante Agora é só Desvirar Agora é só Colocar o enchimento Tá? Então eu vou Deixar bem cheinho Também As perninhas Corpinho Bracinhos Bracinho E perninha Cheinha Aí por último Você enche o corpinho Tá? Deixa ele bem cheinho Também Faz aqui, ó Certinho Para fazer o bumbum Eu vou fazer A marcaçãozinha Da mãozinha Igual isso daqui, ó É igual eu passei No vídeo anterior Vou entrar aqui Só aqui Arremate aqui Olha Faço um arremate Aqui atrás E escondo a linha Faz isso Para as mãozinhas E os pezinhos Agora é só Colocar a cabecinha Tá? Pode fazer De um fuchico Fechar um pouco Ó Linha vem em volta E ajustei Mas não precisa fechar Totalmente Porque vai pôr A cabeça aqui E não vai aparecer Tá? Então agora A gente vai costurar A cabecinha A cabecinha Você pode costurar Ela assim, ó Para que ele fique Olhando para frente Tá? Se você quiser Aqui de ladinho Mais para cima Aqui, olha É só você Quando você costurar Aqui o bracinho Olha Você costura total Fecha aqui E depois você faz Uma aberturinha aqui Por onde vai desvirar E colocar o enchimento E aí sim Você vem E coloca a cabecinha Mais para cima Tá? Então eu vou colar Ela assim mesmo Olha Aqui, tá? Eu estou usando A linha Pês ponto Que é essa linha Mais forte Aí eu vou começar Aqui Eu vou fazer Um arremate Para Ficar mais forte Tá? Estou usando Dois fio, tá? Então agora É só você pegar Aqui, olha Mais no altinho Aqui Tá? E vai fazendo Aquela mesma coisa Como se fosse Para pôr os ursinhos Pega na partezinha Da cabeça A partezinha Do corpo E daí por diante Vai fazer Isso aqui, tá? Olha Cabeça Corpinho E vai rodeando Tá? Então Passei Olha E vim dando volta Ó Todinho Agora é só puxar Isso que eu falo Tem que ser uma linha Mais forte Senão ela estoura Ó Ó Puxou Fica bem preso Fica bem certinho Olha Pronto Agora é só fazer Um arremate Fiz um arremate Por aqui Travessei a agulha Vou fazer outro Arrematezinho Aqui Para ficar mais Reforçado E olha Como que ficou Tá prontinho Olha Bom gente É isso Se você quiser Aqui que ele fica Mais molinho Olha Você pode Colocar menos Enchimento Aqui Menos enchimento Na perninha Que ele dá Mais movimento Tá? E que nem eu falei Você pode estar Colocando a cabecinha Assim de ladinho Se você quiser Fazer ele articulado Para que ele fique Cabecinha para cá Ou para outro lado É só você olhar Aí os vídeos Que eu tenho Que é da ovelhinha Soneca Do ursinho Soninho Que você consegue Fazer ele Articulado Tá? E é isso Eu espero que você Tenha gostado Não se esqueça De curtir o vídeo Se você ainda Não se inscreveu No canal Se inscreva Para você não perder Os novos vídeos Que vem vindo aí E é isso Beijo Põi Põi E é isso É isso